E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz. Hoje é Natal, tem festa de alegria, pois o Filho de Deus nasceu, muito embora antes ele já vivia, mesmo assim veio ao mundo pra salvar. É Natal, é Natal, é Natal, paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal, é Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós. Hoje é Natal, tem festa de alegria, pois o Filho de Deus nasceu, muito embora antes ele já vivia, mesmo assim veio ao mundo pra salvar. É Natal, é Natal, é Natal, paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal, é Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós. É Natal, é Natal, é Natal, paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós. É Natal, é Natal, é Natal, paz na terra, vida nova, brilhou a luz. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós. É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós É Deus em Jesus, o Espírito Santo É Natal, é Natal, é Natal Paz na terra, vida nova, criou a luz É Natal, é Natal, é Natal É Deus em Jesus, o Espírito Santo É Natal, é Natal, é Natal Paz na terra, vida nova, criou a luz É Natal, é Natal, é Natal É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós É Natal, é Deus em Jesus, o Espírito Santo É Natal, vida nova, nasceu Jesus É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós É Natal, é Natal, é Natal É Deus em Jesus, o Espírito Santo em nós É Natal É Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal É Natal, é Natal É Natal É Natal É Natal É Natal